Fala povão, deixa eu ver se está gravando direitinho o som, beleza, tira esse mixer do OBS da minha frente e vamos lá, finalmente vamos terminar esse capítulo Ih, olha só, deu uma travada no começo da gravação, cara, apesar de que o teste que eu tinha feito para vocês, que eu falei que tinha resolvido o problema de travada e agora eu estou vendo que não resolveu O teste que eu tinha feito, ele tinha acabado com as travadas, mas ele deu uma travadinha no início também Vamos esperar que a travada seja só aqui no começo, né, vamos esperar Se tiver uma travada sempre no começo da gravação, não tem problema não, nos próximos vídeos eu inicio a gravação e dou um giro na câmera E corto esse início, não tem, já que vai ter uma travada sempre no começo Eu lembro que o Final Fantasy XV rodava sempre dando uma travada nos primeiros segundos de renderização, quando eu jogava no Windows 7 Mas assim, depois não dava mais nenhuma travada, né É, eu resolvi o problema das travadas do Final Fantasy XV e vamos esperar que se mantenha desse jeito, né Os problemas com os travamentos nas capturas estão se resolvendo aos poucos, cara Peraí, esse bicho aqui, cara, vamos vencer Porque eu vou entrar na caverninha ali na frente, ele vai atrás de mim e aí quando eu sair da caverna ele vai estar na porta Então, já que não tem como evitar Cara, ó, estou passando por aqui pela primeira vez Então, a gente não conhece esses bichos aqui ainda, né Apesar de que aqui no Chile eu não fico Eu não fico olhando as estatísticas dos bichos, né Então Então tá tudo bem Passa pelo buraquinho Ou buraqueta Oh, cuidado É, esses itens que a gente vai pegar aqui pela montanha são itens bem básicos Rapaz, esse céu Eu juro pra vocês Eu achava que esse céu aí era lá do Tales of Zestiria, cara Porque eu nunca tinha reparado que é o mesmo céu que tem aqui no Chile, ó Esse céu escuro com esses raios de luz passando Só que é claro, né Lá no Zestiria a gente jogou no PC a 1080p, né Então tava muito melhor Muito melhor Talvez até fosse a mesma textura desenhada É a mesma textura Só que enquanto aqui no Tales of Chile A textura teve que ser exibida em baixa resolução Essas luzes passando pelas nuvens Lá no Zestiria eles devem ter usado o backup original, né É, pelo menos Ah, perdemos mais uma pena preta É, fazer o que? Eu, cara, eu devo falar 5 anos nos meus vídeos sobre Sobre a criação, né De texturas em jogos Que os caras criam a textura em alta resolução E depois eles abaixam a resolução pro videogame aguentar Aí no futuro, quando eles fazem uma remasterização do jogo Eles simplesmente usam os arquivos originais, né Eu tô muito feliz De hoje a gente tá vendo isso na prática, cara Principalmente com a série do Mega Man Legacy O Mega Man ZX Legacy Collection, né Os arquivos de áudio Peraí Ah, eu já ia perguntar por que eu não tava conseguindo usar Usar os espíritos, cara Porque acabou a magia mesmo Muito bem É... Acho que vai ter um combate daqui a pouco Vamos ter uma luta de chefe nesse vídeo, então Deixa eu usar uma goma de recuperação de magia aqui Eu só tenho essa Peraí, eu tenho algum elixir Eu tenho um elixir ômega aqui Sete elixires Tá, vamos voltar tudo Pronto Oh, calma aí, bicho Qual é a fraqueza deles, afinal? É a fraqueza deles... Eles são fracos à terra Tá bom Mas também Eu já tinha enfraquecido o bicho, cara Na hora que eu invoquei o espírito elemental da terra O bicho morreu na hora Vamos lá Cara, eu tô pensando seriamente Não é... Isso não é o normal do meu canal, cara Não é o normal do meu canal Mas eu tô pensando seriamente em fazer um vídeo Explicando a diferença que faz o SSD do Playstation 5 Eu sei que aqui no meu canal tem fãs do Xbox Assim como também tem fãs do Playstation Afinal de contas, meu canal se tratando de jogo Tem jogo pra todos os gostos Então vem gente de todos os lados, né? O LX3000 é o melhor headset pra mim Ele é da Microsoft Eu não sou... Eu não sou um fanboy de marca Até porque se eu fosse eu não teria... Eu não teria Playstation e Switch aqui lado a lado, né, cara? E PC É... Eu realmente não compro o Xbox Porque não tem jogos que me interessam lá, não tem? Os bons jogos do Xbox estão tudo no meu computador, cara Claro, né? De estilos que eu gosto Eu tenho o Ori Eu baixei o Ori Ele tá rodando tranquilamente na minha máquina, né? Claro, ele tá rodando tranquilamente Até o momento em que eu abrir um software de captura e for gravar Aí nós vamos saber qual dos softwares que vai fazer o jogo travar mais Isso é ridículo, mas é a realidade que nós estamos enfrentando hoje Mas eu tô vendo que os canais especializados pela internet Eles não tão explicando qual é a vantagem que o Playstation 5 vai trazer Eu não entendi porquê Isso foi falado no evento lá pra desenvolvedores Aí, duas, uma, cara Ou eu sou esperto demais Eu sou inteligente demais O que eu duvido Porque eu não sou Eu não sou Ou todos os canais De informações de games aqui do Brasil Eles, o conhecimento de games deles é um, tipo É um, tipo, só na cabeça dos caras mesmo Porque tem uma coisa que tá na cara de todo mundo Na cara de todo mundo E eles não estão entendendo Que é uma coisa que dá uma vantagem gigante pro PS5 Eu, cara, vou ser obrigado a fazer o vídeo Eu já tô me remoendo Porque não é um vídeo típico do meu canal, não tem? Não é um vídeo normal de se fazer no meu canal Mas eu vou acabar sendo obrigado a fazer o vídeo pra explicar pras pessoas, cara As pessoas tão achando que o Que o SSD do PS5 serve apenas pra leitura É sério Mas vamos lá Eu vou Eu vou Eu ainda vou ver, cara Eu tenho que me convencer a fazer esse vídeo Porque não é o O padrão do meu canal, não tem? Eu vou colocar lá na playlist de notícias essas coisas, mas Aí, ó Agora vocês entenderam Como que a Mila caiu no meio do campo de batalha Quando o pessoal chegou lá no Maxil verdadeiro? Agora que a Mila juntou A essência dela verdadeira que tava com o Maxil Engraçado O Maxil tinha a essência verdadeira da Mila Isso quer dizer que ele devolveu a essência dela Antes do pessoal chegar até ele Porque No meio da briga lá O Maxil ficou maluco, né, cara O Maxil não ia ajudar a Mila Ele tava com raiva do Judy já lá Atacando todo mundo O pessoal não desiste Eles não caem E o Maxil começou a ficar bravo, né, cara Como é que um deus Ataca humanos normais e eles não desistem, cara Então durante esse momento A essência da Mila, né Que conhece o pessoal Ela vai conversar com o corpo dela E as duas vão se juntar de novo Pra ela voltar ao normal Ela tá mostrando, né Ela tá mostrando pra outra essência dela Olha lá O que que fez ela gostar do pessoal, né, cara O Judy, principalmente O Judy nunca desiste Finalmente Oh Agora fez sentido, né Quando nós jogamos a história do Judy A Mila apareceu aqui do nada Mas agora nós sabemos tudo que ela passou, né Ela teve que resgatar a memória Com a ajuda dos espíritos elementais Pra depois conseguir entrar em contato com O Maxil E conseguir recuperar a essência dela E usar no lugar certo Muito bem Mila Mila Não estrague esse momento com palavras Isso me fez lembrar Um episódio do Jovens Titãs em ação Quando o Robin tira a máscara E mostra a verdadeira face dele pro pessoal Quem assistiu esse episódio aí Sabe do que eu tô falando Muito bem Eu falei que ia ter uma luta de chefe aqui Eu tô aliviado, cara Só houve uma travada Lá no começo da gravação mesmo Esse é bom Não tem problema não Tipo, é como se o OBS Tivesse juntando o cache, não tem Ele tá juntando aquele cache final ali E aí Dá uma travada na execução do vídeo Na tela dele Só que essa travada sai no vídeo, né Se tivesse alguma maneira De você desligar A exibição do OBS Pra que ele realmente consiga melhorar o desempenho Eu faria Mas se você desligar Se você desligar o espelhamento do OBS Não faz diferença nenhuma Deixa eu ver Tá, eu vou jogar com os espíritos elementais O problema é que jogar com eles Não deixa você fazer ataque duplo Então, bem Já que nós podemos trocar durante a luta Deixa eu ver qual é a fraqueza do Maxwell Vamos deixar só o espírito que é a fraqueza dele Vamos ver Maxwell Ele é vulnerável a água O que é um alívio Porque o ataque de água É o único que pega longe aqui Vamos lá Artes Deixa eu ver É um Dini, né Há um Dini Vamos colocar ela Apertando o botão seco Pra ficar Beleza Agora, nas outras habilidades A gente coloca Umas magias aqui Deixa eu ver esse aqui Esse aqui é uma arte arcana, não é? É uma arte arcana Que eu acho que permite Que a gente faça uma Uma Ars Mística Só que eu não sei se está liberado Eu não sei se a habilidade foi liberada Talvez eles liberem agora, né? Nem lembro, mas Eu não estou lembrado nem que botão Que a gente tem que apertar Pra soltar a Ars Mística Nesse jogo, cara Deixa eu ver Cadê o Não aparece a força Só aparece o custo de PT Rapaz, os espíritos consomem Ih, rapaz O pior é que eu não estou nem lembrando Quais técnicas eu posso pôr aqui Quais técnicas eu posso colocar aqui Pra Pra fazer ataque duplo Nem lembro Deixa eu ver aqui É R2? Sim Pra fazer ataque duplo com o Jude A gente pode usar o Torrente de Rojas Esfera Esfera cegadora Tem outro aqui Bola de fogo Anel de chamas Caramba, o Jude é só com fogo Pra fazer ataque duplo É sacudida de rochas Lança do vento Lança do vento Lança do vento também dá pra fazer ataque duplo com a Lembro agora Sim, também funciona com a Com a gorila Lança do vento Cadê essas técnicas? Aqui, esfera cegadora E aqui a gente pode Olha Tentência de morte Nem conheço essa técnica dela aqui Esfera cegadora Rapaz, eu tô vendo que são técnicas bem antigas Aqui, anel de chamas Beleza, mas a gente pode se concentrar e usar um Dini por enquanto Nossa, eu posso ficar parado atacando ele aqui com o Dini Que é a fraqueza dele Se ele tentar vir pra cima de mim já temo de correr Opa, vai fazer ataque especial Nossa Saiu o ataque especial dele Mas é até que legal de ver, né Ele faz esse ataque especial na gente várias vezes Quando você tá jogando com o grupo do Jude Nossa Dessa vez a gente não vai ficar caído não, campeão Ih, não dá pra usar item Ué, mas que... Ah, ô cara Eu tô esquecido de vincular Ah, já dá pra fazer uns ataques aqui sim Bora, bora, bora Faz mais um ataque duplo aí Caramba, o pessoal tá soltando tanta técnica em cima do cara Ih, acabou minha magia, cara Tô tentando soltar Ah, sério Ah, pelo menos estão usando item em mim Aí ajuda, hein Rapaz, viu como que é ataque duplo Ataque duplo causa dano muito mais rápido Desvia, desvia Ah, esses tirinhos dele nem são O problema que poderiam ser Quanto é a vida esse cara tem? 300? Você tá morto Aham Na hora que ele estourou barra pra fazer especial A gente venceu ele 500 mil de experiência, rapaz Eu lembro que quando a gente jogou a aventura do Jude Nós usamos a comida pra dobrar, né Ganhamos um milhão de experiência Foi nível até não aguentar mais Tá, a partir daqui voltamos à programação normal dos eventos Porque o que vai acontecer aqui agora acontece também na aventura do Jude Nunca pare de praticar Nossa, o cara caiu Aí ó Essa aqui é a tela de início do jogo É a tela de título A tela de título é um spoiler, cara O que dá a sensação de que você tá fazendo a batalha final do jogo, né Olha o Tipo O Tipo já vai no lugar certo, né Eu me sinto orgulhoso de ter vivido muito tempo para essa reunião Para pensar que nós nos encontraríamos novamente Isso parece como um sonho Mas É verdade, rapaz Mas foi bom saber que o pessoal não desistiu, né E continuar a aventura sem a Mila E agora? E agora, Max E agora, Max Ei, estarei longe de nós Ou eu vou ter que terminar você mesmo Eu não entendo Os quatro Me diga O que é o significado disso? É fogo não poder ter o botão de múltiplo, né Que saudade, cara Que saudade do LX3000 Rapaz, se você der o livre-arbítrio Para as suas criações Você tem que estar preparado Para eles se voltarem contra você E isso ajuda a salvar o mundo no final Max Maxwell, você pode ter sido o que me dê a minha missão Mas, mas ainda foi minha missão Você exerceu a sua própria vontade E essa foi a decisão Que veio direto do seu próprio coração Sim O mundo que você criou Parece que serve Nenhum propósito Além de existir Mas Que tipo de vida é isso Para as suas pessoas? Deixa eu ver aqui O tempo do vídeo Caramba Olha essa parte aqui Foi 16 minutos já, cara Nossa Eu sabia que esse vídeo Ia ficar um pouquinho mais curto Mas Acho que não vai ficar não Porque ainda tem Cacido para a gente ver aqui É, o cara pelo menos Ele demonstrou agora Que ele é Racional, né, cara? O Alvin quase que não acreditou Protecta os espíritos At least por um tempo, de qualquer maneira E aí E aí Eu Pegarei nos for Aidep datos de alguns anos Possegas incluso de alguns décadas At least Obrigado, Maxwell É, parece que acabou, né A aventura finalmente chegou ao fim É, parece Cara, você pergunta como baralhos esse cara chegou aqui, né velho? Tudo vai fazer sentido Respira-me, Maxwell! Eu tenho crescido com a ser constantemente... Na glória dos corpos humanos Maxwell... Se você deseja abdicar seu trono como reza Maxias, Deus, Então eu serei em seu lugar. Um somente humano para me substituir como meu equilíbrio? Como absurdo! Você não é valente de tudo! Não é uma questão de ser valente É uma questão de realmente ser capaz e capaz Se você não puder cumprir suas obrigações, então eu certamente vou Não tão rápido, eu tenho medo que isso não funcionar para mim também Não importa, eu não preciso da sua aprovação Tanto poder... Não pode ser Agora sim A única que podia trazer a lança de Krasnick para dentro desse lugar seria a Musei, né cara? Ela abre esses portais Que escolha eu tive? Depois disso... Essa parte que a Musei se une ao Gaio Essa parte é mostrada na aventura do Jude Então se você jogar a aventura da Mila, você não vai entender porque os dois se uniram O que? O que? O que? O que? O que? O que? Você precisa de alguém para mandar em você? Tô aqui É por isso que esses dois formam uma dupla A dupla do modo história do Chile A2 é com eles, né cara? Sempre que você for fazer o modo história Com a... Com a... Com a Musei ou com o Gaius O outro vai junto, bem? Você só pode levar um quarto personagem aleatório Que não vai nem aparecer nas cutscenes Olha, o cara fez uma massamone, velho E aí, pessoal? Vocês viram o trailer do... O trailer do Tales of Arise? No Tales of Arise, o protagonista também tira a espada do peito da garota, né cara? É... Só que essa ideia não é nova, não Eu acho que eu já tinha visto isso antes em... Em outro jogo Tenho certeza que eu já vi isso em outro jogo Então é uma coisa meio... Uma coisa meio rotineira Da cultura japonesa, não tem? Tá, agora ele tem uma espada com o poder de abrir portais dimensionais, cara Caramba, o Alves só botou o braço na frente E o velho desistiu Ah... Eles... Cara, eles seriam sugados para alguma dimensão vazia, não tem? Que seria o fim da... O fim da aventura Só que o Maxwell conseguiu abrir um portal dimensional Um... Um segundo portal que vai jogar eles para algum lugar onde eles possam continuar depois, não tem? Olha lá Se eles fossem sugados para o portal dimensional do Gaius, cara Ninguém sabe onde eles iriam cair Para onde será que eles foram jogados? É... Nós viemos para... Nós viemos parar num prédio vizinho da casa do Luger, cara É uma pena que o Luger não aparece Ele não aparece no Xilia 1, né? Mas esse aqui é o prédio que está do lado do prédio dele Inclusive o prédio dele eu acho que não pode ser acessado aqui no primeiro jogo Sei lá se os caras já tinham planos de fazer o Xilia 2, né cara? Eu acho que já tinham Talvez eles só não soubessem ainda como usar O mundo do primeiro jogo para fazer o segundo, né? Mas eles planejavam sim Eu estou tudo bem Mas onde estamos? Essa é a residência de Baelin Quem é isso? Meu cousin Você sabe o... O que no Olympias? Eu poderia ter dito que eu o mencionava antes Então isso deve ser... O mundo que funciona só na base da Blastia, né velho? Blastia do jogo é errado, né? Aqui é Spirax Mas é a mesma coisa, cara O conceito do Spirax é igual ao das Blastias lá no Tales of Vesperia O... O assunto sobre o uso de magia é o mesmo, cara Só que aqui no Chile eles mostram outros usos, né? Você vê que esse cara já tem uma certa dificuldade para andar, né? Talvez um pouco Estou surpreso que você me reconheceu Há 20 anos Essa é a arma do meu pai, né? E você deveria agradecer por isso É um pouco complicado agradecer os mortos Ah, certo Um bom ponto Hum, onde está ele? Seu cousin sure é... Interessante Ele é um pão estranho Para o Olympias Você está olhando para o meu perna? Uh, não Jude? Tá Jude, tá todo mundo percebendo que o cara tem problema na perna, né? A diferença é que o Jude é médico, né? Calibração completa Baelin, pare! Por que? Nesse lugar que eles estão É normal usar... Usar Spirex para... Para suprir deficiência física, não tem? Calibração Hã? A vida seria uma droga sem ela Literalmente Você vai fazer o que, Mila? Você vai fazer o que, Mila? Se você também está usando? Aí Oh, provavelmente Você está morrendo Provavelmente Nós vamos ter que explorar essa área também Só que a área inicial do Xilia 2 É a área final do Xilia 1, né? Cara Nós já estamos chegando A gente já deve estar nos 80% do jogo agora Mas assim Considerando que tem fodões Que a gente tem que ir atrás dessas coisas Então a gente ainda tem um bom caminho para andar Dá para dormir aqui Deixa eu ver se tem Os itens aqui nos armários Porque o Mestre Link nos ensinou Que devemos saquear tudo que a gente puder É, não tem não Vamos... Vamos ver essa ceninha de conversa Deixa eu posicionar a Mila aqui Oh Pronto Aí A gente vai começar a explorar Uma nova dimensão aqui, né? Onde eles vieram parar um outro mundo No... No próximo vídeo Esse aqui já ficou com tempo bom, né? Eu calculei que isso aqui teria 20 minutos, cara Teve muito mais, cara E olha que Não teve lutas normais pelo caminho, né, cara? Teve o que? Eu matei quantos bichos pelo caminho? Dois? Dois, três bichos, cara? Muito bem Não, é isso aí, povão Valeu que a conversa... Pera aí, tem outra conversa? Tem outra conversa Vai ter várias, né, cara? O pessoal acabou de cair num mundo diferente Então o nego não vai conseguir ficar sem conversar Ei, Elise Podemos comprar o Tipo por um minuto? Hã? Dê o Tipo um pulo Você vai se sentir melhor Cara, mais uma ceninha que o Tipo devia estar gritando E a dubladora do Tipo ficou só lendo o papel, né? Não! Pera! Eu não consigo mais O link tá aí na descrição E agora vai aparecer na tela os cards com outros gameplays do canal Valeu, povão! Fui!